Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vamos falar dessa questão toda de como a gente produz melhor no nosso dia a dia sem aquelas distrações atrapalharem a gente. Pois é, acontece com você, acontece comigo, acontece com todos nós. Então vou passar para você três passos do que a gente pode observar e melhorar e também florazinhos que podem te ajudar e que me ajudam demais. Porque sim, apesar de eu fazer um trabalho que eu amo de paixão, eu sou única aqui na empresa, hoje eu me sinto. Então pensem só, uma única funcionária de uma empresa tem muito, muito, muito trabalho para fazer. Então se a gente não se organiza direitinho, se a gente não conta com aliados, fica bem mais difícil. Então bora lá, vamos resolver essa questão é já. Então, primeira coisa que a gente precisa entender. No mundo de hoje, a gente tem essa sensação que precisa fazer demais. E o dia tem 24 horas e o nosso corpo físico possui um limite energético por dia. A gente já falou aqui em outros vídeos que é como se quando a gente acordasse, a gente ganhasse um potinho recheado de energia. Só que ele é limitado. Então conforme a gente vai fazendo as coisas durante o dia, a gente vai perdendo essa energia. Tem coisas que podem repor um pouco essa energia. Alimentação, atividade física, fazer coisas que a gente gosta. Mas ainda assim, a gente vai perdendo energia ao longo do dia. É normal, o nosso corpo físico tem essa limitação aqui no planeta Terra. E se a gente usa a nossa energia de um jeito errado, a gente paga caro. Então o nosso potinho de energia se esvazia mais rápido do que ele deveria se esvaziar. Então vamos olhar para essa questão e pensar três coisas que a gente pode fazer para melhorar hoje já essa questão toda da produtividade. Primeira coisa que a gente precisa entender antes dos três passos, então é isso. É normal que a gente perca a nossa energia durante o dia. Então para de ficar exigindo de você como se você fosse a mulher maravilha ou super homem e você tem que dar conta, ser super produtivo e blá blá blá. Ok, eu entendo, no mercado de trabalho, na casa, temos sim coisas para fazer. Mas como vocês já sabem, meus queridos, é como a gente faz. E não necessariamente o quanto e o que a gente tem que fazer. Então vamos trabalhar no como, que é onde a gente tem controle, tá bom? Primeira coisa então, deixa eu olhar na minha colinha que a gente precisa entender, é organizar melhor o nosso senso de urgência. Sim, quando a gente acorda, quando a gente olha para os nossos afazeres, a sensação é que tudo é muito urgente. Se eu não fizer isso agora, se eu não terminar isso hoje, eu vou morrer ou alguém vai morrer. Calma, defina melhor o seu senso de urgência, o que é de fato urgente. Por exemplo, logo nesse primeiro item já entram as distrações. Por quê? Aqui no Canadá, a gente não usa tanto o WhatsApp e tal. Mas no Brasil, eu sei que o celular WhatsApp é o que fica na mão da maioria das pessoas o dia todo. E isso distrai demais. Por quê? Porque a gente tem um senso de urgência equivocado. É como se... Ai, eu gosto que as pessoas me respondam na hora. Então se as pessoas me mandaram mensagem, eu tenho que responder na hora. Gente, calma. Tá todo mundo ocupado. Tá todo mundo fazendo alguma coisa. Cuidando dos filhos, cuidando de si mesmo, indo trabalhar, indo estudar, cuidando da casa. Todo mundo tá fazendo alguma coisa. Então a gente tem essa ilusão de que se alguém me mandou uma mensagem, eu tenho que mostrar que essa pessoa é importante. Eu tenho que mostrar que eu me importo. Calma, você se importa. Mas cada um tá ocupado fazendo as suas próprias tarefas. E se você organizar o momento do seu dia para fazer essas respostas, vai ser muito melhor. Porque é importante, nesse primeiro item, que a gente faça, então, essa melhor organização do que é de fato urgente. Então, antes de organizar qualquer coisa, primeiro pense aí com seus botões. O que é de fato urgente? É urgente que eu fique olhando minhas redes sociais o tempo inteiro? E mesmo que você trabalhe com elas, eu trabalho com as redes sociais e eu preciso definir um horário para estar em cada uma delas. Senão, eu não faço nada. Não é verdade? Então, organize. O que é de fato urgente? Cuidado. Nós somos sábios. A gente sabe o que é de fato urgente. Então, não coloque a urgência do outro ou pior. A ilusão que você tem da urgência alheia, como na sua lista de prioridade de urgência. Tá bom? Então, defina de verdade. Pega um papelzinho e anota. Quais são as tarefas mais urgentes? Quais são as coisas que são de fato urgentes para eu fazer neste dia, nesta semana? E não é só para, de fato, você colocar aí na sua agenda, mas é para você pensar mesmo, para você redefinir melhor o que é urgente. Porque muitas vezes, tudo isso que você está aí atropelando as suas atividades, que são mesmo importantes, você está colocando na frente coisas que você quer se livrar. E não que são mesmo urgentes. Então, toma cuidado com isso. Tá bom? Segundo, quais são as prioridades reais? A gente já entendeu aí, já pensou um pouquinho melhor o que é urgente, o que eu posso organizar melhor, fazer um horário definido para cada coisa, tirar da minha cabeça essa necessidade de urgência e entender o que é de fato urgente. E o segundo passo é, vamos definir o que é prioridade. Às vezes, você pensa que a sua prioridade é deixar a louça lavada, organizar toda a casa, para daí, então, você sair para trabalhar, ou quem trabalha em casa, trabalhar em casa. Será que isso é prioridade mesmo? Porque se você for lá na cozinha beber um copo de água, já vai ter suja de novo a sua pia. Então, quais são, de fato, as prioridades? Se você trabalha fora e você tem as atividades, as tarefas do seu trabalho, o que é, de fato, prioridade para o seu chefe, para a sua equipe, para você? Então, pensa aí com carinho, né? Se você trabalha em casa, com seus filhos, se você tem aí, você está num momento que você está reorganizando a sua vida, a sua rotina, o que é prioridade para ser feito? Mas prioridade mesmo, e não aquela coisa que a gente falou já do item passado, que você está com vontade de se livrar logo, né? Se está tudo limpo na minha casa, eu estou com a cabeça organizada, e aí eu consigo priorizar. Tudo bem, isso, de fato, é realmente interessante, mas, às vezes, a gente está com uma urgência de entregar algum trabalho e a gente está enrolando para fazer esse trabalho e tirou ele da prioridade, quando, na verdade, a prioridade era sentar e fazer aquele trabalho. Então, defina melhor o que é prioridade para você. Não dá para ser prioridade para todo mundo. Claro, se a gente trabalha, tem as prioridades do chefe, da equipe e tal. Mas, mesmo assim, toma cuidado, defina direitinho quais são as prioridades e faz a sua lista de afazeres nessa ordem do que é, de fato, prioridade, tá bom? E aí a gente vai para o último item, que é a questão de começar e terminar a nossa produção, né? Então, espera aí, eu já organizei melhor o que é urgente, já não estou mais aí desesperado, me atropelando com coisas que eu achava que eram urgentes, mas não são tão urgentes assim, eu posso organizar num outro momento. o que é a minha prioridade, o que, de fato, eu preciso fazer e o que, de fato, na verdade, eu estou colocando na frente dessas tarefas importantes, porque eu estou me sabotando, porque eu estou enrolando, porque eu estou com aquele hábito de ter que fazer XYZ primeiro, né? De novo, é importante, sim, que a gente deixe tudo organizadinho, mas prioridade é prioridade, às vezes a gente está se sabotando tanto que a gente atropela as nossas prioridades. Então, conheça as suas prioridades, isso é importante, tá bom? E aí, para finalizar, na hora que a gente vai produzir, aí é que entra aquela história que a gente falou lá no comecinho do vídeo. É normal que quando a gente sente para fazer alguma coisa, que a gente está com medo, que a gente se sente inseguro, que a gente está cansado, com preguiça, é natural que a gente se interesse por outras coisas, tem um passarinho voando, a gente vai se interessar mais por ele, né? Mas calma, tem a prioridade? Tem que fazer? Senta, respira e começa a fazer. É natural que você sinta esse impulso de não fazer ou de que tem outras coisas a serem feitas. Mesmo assim, dá uma chance, dá uma possibilidade para você. Senta e começa. Prepara o ambiente. Coloca uma música, coloca um incenso, deixa um cafezinho do seu lado. Deixa um cafezinho do seu lado. E faz. Cria um ambiente para que aquele momento em que você tem que executar aquela tarefa, que ele seja, de fato, gostoso. Você pode. É o como, gente. Lembra o que a gente falou? Eu tenho o que fazer. Eu tenho esse prazo. Está tudo bem. Às vezes, não é legal mesmo. Mas o como você executa a tarefa é o que faz toda a diferença. Então, crie um ambiente gostosinho. Facilita a sua vida, criatura. Vai ficar muito melhor. Tá bom? Então, além de você preparar tudo e se dá uma chance, se dá uma forçadinha, mesmo que você não queira, ha, ha, ha. Entram aqui os florais de bar. Eu vou passar para vocês algumas essências que podem fazer toda a diferença na sua produtividade. Então, a primeira delas, se a gente está nessa de eu quero começar, eu sei que precisa, mas eu não consigo, tem duas essências, na verdade, que são importantíssimas para esse movimento. A primeira é o mímulos. O mímulos é o floral da coragem. Então, quando a gente sabe que precisa fazer, mas não consegue ter aquele impulso de ação, não consegue criar coragem para fazer, a essência floral mímulos ela é excelente para dar esse impulso na gente. A segunda delas, que a gente chama de floral da segunda-feira de manhã, que a gente está com preguiça de começar as coisas, é o Hornibin. O Hornibin dá uma florida de energia na gente, dá aquele gás, aquele ânimo para dar o start na tarefa. Ele deixa a sensação de que aquilo é divertido. Então, o Hornibin é delicioso e maravilhoso. Caso você seja daqueles que se distrai com qualquer coisa, que fica o tempo inteiro pensando no futuro, o tempo inteiro pensando ah, mas tem que fazer aquilo, 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 e escapa do presente, o floral clematis, ele te deixa no momento presente, ele te ajuda a voltar para a tarefa atual, tá bom? E o Gentian é a essência floral da persistência. Então, você está animado, fez todo o ritualzinho, está bonitinho fazendo a sua atividade, está lá, nem está tão distraído, mas começa a desanimar, começa a dar uma preguiça. Se esse for o seu caso, floral Gentian, ele vai te ajudar demais a manter a força de ação, a manter a motivação. Qual é o motivo que está por trás dessa tarefa que você está executando? Então, lembra sempre de se lembrar quais são os motivos pelos quais você está aí sentadinho, terminando, finalizando essa pendência, tá bom? Então, floral Gentian é o floral da persistência. Enfim, meus queridos, existem várias outras essências que podem ajudar vocês. Todas elas estão explicadinhas no meu site hojomesinto.com aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem todos os nomes desses florais que eu citei agora. Tem o link para o meu site para você ler, estudar, quais são as essências que podem me ajudar. Lá eu explico como que você toma o floral, você pode usar o spray de ambiente também, coloca essas essências num vidrinho e que nem eu faço aqui, você espirra e você pode até colocar o óleo essencial da sua preferência para ficar um cheirinho e ajudar ainda mais em tudo isso. Mas, meus queridos, lembrem, é super normal a gente perder energia, é super normal a gente se desorganizar com a loucura do dia a dia, mas a gente precisa botar a mão no volante e entender quem está guiando a minha vida sou eu. Então, chega dessa papagaiada toda de me enrolar, de falar que é tudo muito difícil, de que eu não consigo terminar nenhuma tarefa, dá sim. Você pode se organizar porque você tem inteligência para isso e, no final das contas, quem ganha é quem? Quem ganha é você, quem ganha é a realização dos seus sonhos, então você consegue. Se está difícil sozinho, poxa vida, para isso que estão os florais, para isso mesmo que eles existem, para te dar essa força, tá bom? Então, é isso, meus queridos. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários ou me escreve direto lá pelo site porque é bem mais rápido te responder por e-mail que às vezes eu me atrapalho com os comentários aqui no YouTube e eu te espero na Escola do Sentir, te espero no site do Hoje Eu Me Sinto que é onde temos todas e todas e todas as informações. Se você quer ser um terapeuta floral na Escola do Sentir a gente tem um curso de florais, tá bom? Tem um montão de aula já te esperando lá. Combinado? Então é isso, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e dá um joinha para que esse vídeo possa ser popularizado aqui no YouTube e ajudar muito mais pessoas. Combinado? Então é isso, queridos, um super beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.